Fala galera, beleza? Estamos aqui em Lafayette, no Santa Terezinha Bike Park. Pessoal, trazer um rolê diferente pra vocês hoje aqui, hoje tá dentro aqui na Santa Terezinha Bike Park, o Track Experience, já tem um mexendo comigo ali já ó, já tá de bike elétrica já. Bom Pioi, tá na boa? Tá rolando o Track Experience aqui né, acho que é que fala assim, não sei lá se tiver errado, me desculpei. Então isso é inscrição do site lá, agora vim cá experimentar umas bikes elétricas. Deixa eu dar uma entrada aqui, pra vocês verem mais ou menos. Pessoal, tava vendo as linhas de bike aqui, é muito doido tá, aqui o nível é outro. E eu lógico que eu vou caçar a linha de XCO, as bikes já tão ali já ó, tomou de barbacena tudo aí. Tem umas bikes carregando aqui, e ali tem umas bikes que a galera tá testando, esses bikes elétricas. E aí galera, agora a gente vai fazer o XCO aqui do Bike Park Santa Terezinha, acompanhando o João ali que conhece a pista, a gente tem que ir de cuidado porque conhece nem a pista e nem a bike. Já começo o off-camera aqui, saltos, bom que a bike é muito na mão, você tá doido, você consegue ir movimentando, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galerinha do rio me deixa pra trás na descida. Salto ali que eu não percebi, já anda vaiada. A bike conserta demais, cê tá doida. Aliás, atrás eu achei que nem ia completar o salto não. E o freio XT, tô acostumado a tomar com o meu freio, trava as rodas à toa. Mas a bike conserta demais sozinha, tá? Dá pra ver? Você viu o pulo, eu não tô riscando não. Não, não, eu não tô vendo assim. Não, tá na pista aí mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ficou fácil de voar. Vamos lá, meu irmão. Passei. Tá maneiro. Essa aqui tem bem menos força que a sua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. 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 Aqui que eu percebi que eu tô sem luva. Vamos lá. Vamos lá. Se tornou para a estrada. Já se torce? Não. Só como é? Bom... Tô. Eu não me acolhe. Eu não me acolhe, vai? Não. Tô. Achei. 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 Vamos lá. Ali eu fui bem, Lucas. Ali eu fui bem. Top demais, tá? Top demais. Turma, a bike é show. O percurso aqui é show de bola. Tem que vir aqui com o meu absolutizinho. Você tá doido? Agora que eu percebi que eu tô sem luva, vamos começar a escorregar. Fecheiando o carro. Que noideira, cara. As bikes é da hora, tá? Oh, que da hora, cara. Você tá maluco? Ah, meu absolutizinho aqui. Você tá doido? Minha absolutizinha aqui, filho. Nossa senhora. Já partiu quadra hoje. Agora isso aqui é um trator também, tá? Tem obstáculo pra isso aqui, não, é? Olha só o 35 não engole mesmo, né? Oh, muito louco, velho. É bom, né? Vai ter que dar a outra volta, hein? Vai ter que dar a outra volta aqui, hein? As três, tá bom. Nossa, você tá até doendo. Nem começou. Olha o senhor. Você acabou, tem quanto tempo aqui? Quanto tempo que você acabou aqui? Não, 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 não. E aí, turma, tá curtindo? Comenta aí. Deixa o comentário, pelo menos, aí. Compartilha o vídeo. Vamos ajudar o canal aí pra frente. Então, os pedaços tá cada vez mais louco, tá? Você tá doido? Aqui tá um rosto, senhor. Onde? Rosca. Rosca. Você já quer lá pra gente, pessoal, aí? Aproveitar a pausa aqui pra esperar a turma. A bike que a galera tá usando. Cadê uma Rail? E essa aqui é outra Rail? Qual que é a mais potente, John? Das três aqui. Uma sete. Essa? Mais sete. Mais sete? Depois essa? Depois essa aqui que eu tô. Essa aqui é mais pra XC? Que que é isso? É, XCO, Enduro. É. Pegada de uma bike... Mais solta, mais leve. Doido demais, tá? Oh, quantas voltas vai dar essa aí? Três? Agora que eu tô acostumando com a bike... Três voltas vai dar 21km, hein? Três voltas vai dar 21km. Ué, fiquei aí, estou dentro, filho. Vamos lá. Três voltas vai dar 21km, hein? 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 já vou passar essa baixa aqui é da minha que os caras falaram eu vou me tapoter esse aqui E aí, pavala, isso é um saio. Saio. E aí, pavala, isso é um saio. E aí, pavala, isso é um saio. E aí, pavala. E aí, pavala. E aí, pavala. E aí, pavala. E aí, pavala, isso é um saio. E aí, pavala. 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 Tem que aprender muito, turma. E aí, pavala. 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 E aí, pavala falar. E aí, pavala. E aí, pavala. E aí, pavala. E aí, pavala. 30 gains change check. Segında me switch. E aí, pavala. E aí, pavala. O mejor. E aí, pavala. Obrigado.